Olá, boa noite. Nas últimas semanas falamos sobre o eleitorado paulista, trouxemos especialistas para debater sobre o processo democrático e analisamos os perfis de candidatos ao governo paulista e ao Senado. Hoje você escolhe e entra para uma nova etapa. A gente vai entrevistar candidatos a vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, que tem base eleitoral em cidades aqui da nossa região. Os convites estão sendo feitos aos candidatos de partidos com representatividade mínima de cinco cadeiras no Congresso. E o primeiro entrevistado de hoje é o Arlindo Araújo, ele é vereador de Arassatuba, candidato pelo PPS. Uma boa noite para você, Arlindo. Está indo para a sétima, já está na sétima legislatura. Por que escolheu, então, sonhar um pouco mais alto, pensar numa vaga na Câmara dos Deputados? Boa noite. Boa noite. Eu nunca pensei em ser candidato a outra coisa que não fosse vereador. Porém, em função do que tem acontecido no nosso país, a cidade, a maneira como está sendo desenvolvido os trabalhos na Câmara Federal, aquilo que é protagonizado pelos nossos representantes deixa bastante descontente as pessoas. Então, eu resolvi me colocar como uma alternativa. Quais pontos você acha que os atuais deputados estão... Quais são os perfis que eles têm ali na Câmara dos Deputados, que são perfis que não condizem mais com o que a população quer? O que você acha que tem que mudar na Câmara dos Deputados? Primeiro, a Câmara dos Deputados não cumpre com o seu papel de legislar. É uma Câmara omissa. Uma Câmara onde os seus representantes, os componentes, a grande maioria, têm problema na Justiça. Eles estão ali, na maioria das vezes, para se esconder da Justiça porque cerca de 80% deles têm problemas, processos na Justiça e se utilizam daquilo ali pelo foro privilegiado. A gente viu muito durante, principalmente, o processo de votação do impeachment, uma série de candidatos batendo no peito, falando sobre a contrariedade, não ser contra a corrupção e muitos deles depois sendo envolvidos em escândalos de corrupção. Está faltando também um pouco de moralidade entre ali os nossos deputados? Com certeza. Inclusive, aquelas votações me motivaram a me candidatar. Percebi ali pessoas pessoas despreparadas, pessoas que não têm compromisso algum com o país, pessoas que estavam mentindo, literalmente mentindo e a grande maioria envolvidas em casos de corrupção. Por que um voo tão alto já como o deputado federal e não um deputado estadual, por exemplo? O país está vivendo a pior crise da história. As grandes decisões, as decisões dos grandes temas que envolvem o país passam pela Câmara Federal. É ali que se decidem os rumos do país e isso impacta diretamente na vida das pessoas. Então, eu não entendo que é um voo tão alto. Eu entendo que é uma vontade de contribuir para decidir os rumos do país. Você acha que com a votação que você teve para vereador e pela sua história na cidade, você conseguiria atingir ali o número de votos para conseguir uma cadeira? Eu acredito que sim. Tudo depende da população. Eu me coloco como uma alternativa. Eu já tenho uma história na política. As pessoas já sabem o meu jeito de me comportar, sempre com independência, sempre com transparência. Eu não sou uma pessoa que tem duas caras, não fico conversando coisas que fogem à normalidade, que fogem à verdade. Então, eu enfrento os problemas de frente. Agora, se a população entender que eu sirvo para ser um representante, eu estou me colocando como uma alternativa, assim como uma opção. Nas conversas com o partido, chegou-se a cogitar a possibilidade do seu nome para uma vaga na Alesp ou logo de cara já se trabalhou realmente com essa vaga na Câmara dos Deputados? Fui eu que pleiteei junto ao partido uma vaga na convenção para poder disputar a Câmara Federal. A gente sabe que aqui a região de Aracatuba não tem um histórico de uma representatividade muito grande, nem na Alesp, muito menos na Câmara dos Deputados. O que você acha que falta na região para que consiga realmente ter ali uma representatividade maior? Falta a união da população, falta que a população entenda que ter um representante da região ou mais é importantíssimo para alavancar o desenvolvimento da região. Um deputado não tem só a função de fazer emendas e trazer recursos. Também é uma parte importante, mas as decisões que ele vai tomar na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa vão poder alavancar o desenvolvimento da região. Isso é inegável. O que acontece é que a população acaba tendo uma conduta muito dispersa na hora de votar e acaba escolhendo candidatos de outras regiões e acaba não elegendo pessoas aqui da nossa região. Você tocou num ponto a questão do eleitor que acaba não tendo essa união para fazer o momento da votação, a escolha de um candidato. E como é a participação do brasileiro, principalmente aqui do povo da nossa região, quando o assunto é cobrar o representante? Você que está ali numa cadeira na Câmara dos Vereadores, que teria um contato mais próximo com o eleitorado. Esse contato existe ou ainda falta muito das pessoas em realmente acompanhar o trabalho de quem elas ajudaram a eleger? Ainda falta, mas isso tem melhorado. As pessoas eram mais alheias aos acontecimentos políticos. De alguns anos para cá, elas estão mais preocupadas com isso. E elas realmente fiscalizam. É importante que elas fiscalizem o seu representante, que cobre dele um posicionamento. Isso vem se desenvolvendo. Eu entendo que é uma questão de amadurecimento político da população. Vem ocorrendo ao longo dos anos. Só para a gente, estamos entrando aí na nossa reta final da nossa entrevista, numa eventualidade que você, caso venha a ser eleito, qual é a garantia que a população vai ter que você não vai ser mais um candidato que vai abandonar a região de origem que foi lá quem elegeu? Isso não vai acontecer porque eu nasci nessa tuba, cresci nessa tuba, só saí daqui para estudar. Eu sou uma pessoa que tem um perfil bastante definido, tenho uma história na política ao longo de sete mandatos. Eu não mudo o meu posicionamento. Sempre pauto pela independência, pela responsabilidade e principalmente por estar comprometido com as causas sociais. Só para a gente agora, temos 30 segundos. Em relação aí à sua linha de trabalho, você é uma das formações, você é médico veterinário. Essa será uma das suas bandeiras, trabalhar pela causa animal? De uma forma geral, sim. Até porque eu tenho um conhecimento bastante profundo nessa área. Mas a gente vai trabalhar em todos os sentidos para que a gente possa contribuir de alguma maneira para a melhoria das condições de vida da população. Tá certo. Aline Araújo, candidato a deputada federal pelo PPS. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. A gente vai para o intervalo e na volta tem mais uma entrevista aqui no Você Escolhe. É no Instante Só. De volta com o Você Escolhe. Agora o candidato que está aqui no nosso estúdio é o Rival de Souza, o Papinha, do PSB. Tudo bem, Papinha? Boa noite. Boa noite. Tudo bem. A gente sabe que você tem aí, está no terceiro mandato de vereador. Atualmente está na presidência da Câmara de Arassatuba. Por qual motivo decidiu disputar pela segunda vez uma vaga na Câmara dos Deputados? No terceiro mandato, como você colocou muito bem, a dificuldade que a região tem é para poder buscar as suas emendas, os seus recursos para melhorar a nossa cidade e a nossa região. Um deputado tem em média 15 milhões por ano de emenda parlamentar para ele destinar para a cidade e para a região. E infelizmente a cidade não tem o que o representa. E se a gente fez esse cálculo durante quatro anos, são 60 milhões que a região de Arassatuba deixa de ter por não ter um representante. Então é um momento que a sociedade possa se conscientizar e a gente possa eleger deputados que é da região. Já que os atuais deputados não tiveram a coragem, ou pelo menos o bom senso de votar a reforma política, no qual eu defendo, eu defendo o voto distrital, penso que é o momento da... Já que os políticos não fizeram, lá que estão, a sociedade pode fazer isso através do voto. Votando em candidato que mora aqui na cidade, candidato que mora aqui na região. A gente sabe que é muito comum nessa época do ano os candidatos que a gente chama de candidatos caça-voto. Eles saem pingando pelo Estado, atrás de votos, sem um compromisso com a região. Uma pergunta que eu vou fazer para todos os candidatos no programa é por quais motivos o eleitor vai ter a certeza de que você não vai abandonar a região caso seja eleito? Na realidade eu estou no meu terceiro mandato. Eu estou como vereador em Arassatuba, eu tenho um trabalho aqui em Arassatuba, como a gente também dialoga, Arassatuba é a sede regional. Arassatuba tem que caminhar bem, tem que avançar para que a região é referência regional. A minha família é daqui, a igreja que eu frequento é aqui, meus amigos são de Arassatuba. Então a gente tem raiz aqui. O compromisso é da gente continuar fortalecendo essa região, da gente poder, estando como deputado, executar um bom trabalho para que no decorrer do próximo ano as pessoas possam refletir e falar assim, não, Arassatuba quis eleger um deputado, elegemos um deputado e ele merece continuar. De que forma a gente pode fazer isso? Com trabalho, com empenho e com dedicação. E manter um escritório regional é uma proposta que a gente quer, que realmente tenha um escritório regional, que a gente possa acolher a cidadão Arassatuba, mas também a todas as lideranças regionais, que possa centralizar aqui em Arassatuba e daqui a gente poder levar as demandas para Brasília. E se Deus quiser, a gente vai ganhar essa eleição e a gente vai poder realizar esse sonho de ter um escritório regional, que seja um escritório referência de Arassatuba e região para poder levar as demandas aqui da nossa cidade, da nossa região até Brasília. Quais são as demandas da região, do seu ponto de vista, as mais importantes neste momento? Tem muitas, infelizmente a demanda está muito grande. Nós temos o problema da questão da saúde pública, que você não discute só em Arassatuba, a saúde você tem que discutir regional. Nós temos a proposta de fortalecer as santas casas regionais, os hospitais regionais. Eu vou dar um exemplo do hospital de Mirandópolis. Eu estive lá visitando pessoalmente o hospital, um hospital que tem uma estrutura que precisa de funcionário, precisa de médico e enfermeiro. Se você puder dar uma estrutura lá no hospital de Mirandópolis, você está ajudando aqui Arassatuba, a Santa Casa. Você vai evitar que aqueles moradores, pacientes da região em torno de Mirandópolis, tenham que sair de lá com custo com ambulância, custo com funcionário. E de repente você vai ter um atendimento mais adequado naquela região. E só vir para Arassatuba, para Santa Casa, que não é de Arassatuba, mas Santa Casa Regional, aquelas referências de alta cumplicidade, que é o que é avaliado na nossa Santa Casa. E com isso vai sobrar mais leitos para poder atender os pacientes de outras regiões aqui em Arassatuba. Questão da segurança pública. Você não discute segurança em Arassatuba, você tem que discutir segurança pública como região. E também das nossas grandes demandas que nós temos enfrentado é a questão da infraestrutura, mas principalmente da geração de emprego e renda na nossa região. São muitas pessoas jovens que têm que sair da nossa região para poder buscar se qualificar. E quando busca essa qualificação, tem que deixar seus familiares, aquelas suas raízes, para poder buscar oportunidades em grandes centros. Sendo que é possível a gente trabalhar para Arassatuba, é possível a gente trazer recursos, melhorar nossos parques tecnológicos, é possível a gente poder asfaltar o nosso parque de indústria que nós temos um parque de indústria em Arassatuba. Desde quando foi fundado o parque, infelizmente não tem infraestrutura, nem pavimento tem. É uma demanda dos empresários, é uma demanda da região e nós queremos lutar para que a gente possa ir junto com a sociedade, junto com todos os moradores aqui da região, valorizando Arassatuba e região, a gente poder avançar em vários pontos que a cidade necessita e que a região também precisa. O número de vereadores, a gente consegue contar até um pouco mais ali, quase em quatro mãos a gente consegue contar. A disputa vai ser muito maior lá na Câmara dos Deputados, são mais de 500 deputados. Não é uma briga para cachorro grande estar por lá? Não é uma situação que você vai ter que repensar sua postura enquanto político para também chegar lá e brigar de igual para igual? É brigar para igual para igual. Claro que a gente vem se qualificando, a gente está no próximo ano já atuando como vereador, completando esse ano. Pelo grau de deputados que a gente vê lá, a gente vê alguns deputados que foram eleitos por questão do processo eleitoral, do sistema eleitoral, que eu tenho certeza que nós temos total condições de representar com honestidade, com dignidade, com muita transparência, muito mais além do que aqueles que lá estão. Infelizmente, a região não tem um representante. E quando nós conseguimos atingir o objetivo, nós estamos preparados para poder, junto com o conselho da comunidade, fazer uma boa representação para o Arassatuba. Eu sei que são 500 e poucos deputados. O Estado de São Paulo são 70 deputados que representam o Estado de São Paulo. E que Arassatuba, tendo a oportunidade de dar essa oportunidade para mim, estar como deputado lá, eu tenho certeza que a gente vai poder avançar muito o desenvolvimento de Arassatuba e região também. A gente tem 30 segundos para encerrar. Do seu ponto de vista, quais são os principais pontos que um bom deputado tem que ter, tem que apresentar? Em primeiro lugar, ser ficha limpa, ser ficha transparente, a sociedade pede ética, e nós temos compromisso com a questão da ética, da ficha limpa, e também a questão da geração de emprego, saúde pública e desenvolvimento regional. E essa é uma das bandeiras que nós queremos construir, representando Arassatuba e região lá em Brasília. Tá certo, candidato. Obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. A gente faz a nossa última pausa. Na sequência, tem mais uma entrevista aqui no Você Escolhe. Até já. Nós já estamos de volta com o Você Escolhe deste sábado. A gente dá sequência nas entrevistas com candidatos a deputado federal. Agora estou aqui no estúdio com o Leandro Moreira, candidato pelo PRB. Boa noite, Leandro. Você tem um histórico aí já na política. É a sua segunda legislatura, segundo mandato, como vereador de Birigui, né? Como é que foi essa sua entrada na política? Como que se deu isso há cerca de seis anos atrás? Eu sempre trabalhei muito no social, né? Ajudando as pessoas mais carentes. E aí a gente vai se envolvendo, vai aprendendo um pouco, vai gostando. Foi onde que as pessoas me incentivaram a me dedicar mais à população. E eu resolvi sair candidato a vereador em Birigui, em 2012. E eu fui eleito no primeiro mandato que eu saí, na primeira eleição que eu saí, a candidata eu já fui, graças a Deus. Tive uma votação expressiva e consegui me eleger. Na segunda, o segundo mandato, você está seguindo o segundo mandato, agora interrompeu para disputar. Já indo direto para deputado federal, como que foi essa negociação com o partido? Por que não estadual e já federal direto? É, porque o partido, ele nos convidou, através de fizer uma pesquisa em Birigui, em nossa região, e mostraram o nosso nome com chances reais de estar se elegendo, disputando uma cadeira na Câmara Federal. Porque lá nós temos o Marcos Pereira, que foi ministro do transporte e é bispo da Igreja Universal. E nós temos também o Celso Russomano, onde eles passam lá, tem uma votação expressiva e podem fazer deputados até com menos de 20 mil votos. A gente sabe que a região hoje enfrenta uma questão complicada, não tem nenhum representante na Câmara dos Deputados. Caso você seja eleito, de que forma a região vai conseguir ser beneficiada por ter um representante lá? Olha, eu acho que é uma importância muito grande um representante federal na nossa região. Ela carece muito desse representante e ela muito beneficiada. Isso é que as pessoas precisam entender a importância do representante federal. ou seja, um representante federal hoje tem cerca de 20 milhões de emendas parlamentares que nós podemos estar trazendo e que fique aqui na nossa região. Além também do que nós também podemos também estar discutindo projetos para que dá incentivos à diminuição dessas taxas tributárias para que nós podemos dar maiores incentivos para grandes empresas se instalarem na nossa região. A gente sabe que um deputado, apesar de ter a sua base eleitoral na região, ele não trabalha somente por ela. Ele tem que olhar para o Estado como um todo. Ele está representando todo o Estado junto à Câmara dos Deputados. Olhando para São Paulo hoje, para o Estado de São Paulo hoje, quais são as prioridades quando o assunto é a legislação que poderia ali auxiliar, seja a criação de emprego, seja o desenvolvimento do Estado como um todo. De que forma os deputados podem ajudar isso? Acho que pode vir ajudar muito, né? Acho que uma questão muito óbvia em primeiro lugar, acho que nós podemos desenvolver muito a questão de empregos, que você vê, hoje nós temos muitos desempregados, só a Berigui hoje nós temos mais de 20 mil desempregados, e não só a Berigui, mas toda a região. Através do tempo, podemos também estar aí melhorando muito a saúde, a educação, toda a área que dê para a gente agir e atuar sempre, principalmente no meio ambiente, essas também, a gente podemos também estar lutando também para estar recuperando essas nascentes também, então a gente tem muitos projetos que nós podemos estar colocando em prática e desenvolvendo ainda mais o nosso Estado. Muitos dos candidatos a deputados sempre tem uma lista de itens que vão ser trabalhados, educação, como você citou, meio ambiente, geração de empregos e etc. Mas o trabalho do deputado federal também tem um lado um pouco mais complicado, um pouco mais, eu digo, uma responsabilidade ainda maior, como por exemplo uma votação de uma reforma, uma reforma trabalhista, uma reforma tributária e tudo mais. Você se sente preparado para conseguir analisar ali na Câmara dos Deputados uma mudança drástica, por exemplo, como o exemplo da mudança da reforma trabalhista que impacta muito na vida das pessoas, seja para quem está empregado, quem está desempregado buscando uma recolocação ou quem está empregado e enfrenta ali essas mudanças. Você acha que você está preparado para conseguir chegar lá e defender realmente o seu Estado e defender sua opinião? Com certeza, eu estou preparado para a gente estar discutindo, estudando esses projetos juntamente com os outros parlamentares e obviamente a gente também nós vamos ter uma equipe também preparada para estar nos auxiliando. O partido do senhor é sempre apontado, rotulado, por ter muitos candidatos ligados à Igreja Universal. De que forma isso pode ser ruim para a sua candidatura? De que forma isso pode afastar eleitores ou de outras religiões ou de outras ideologias que não concordam, por exemplo, com a bancada da Bíblia, como se costuma dizer, dos representantes ligados à Igreja? Eu acho que eu não vejo nenhum empecilho sobre isso daí, pelo contrário, eu acho que agrega, hoje nós temos aí uma grande maioria das pessoas evangélicas, mas eu não vejo nenhum empecilho que possa vir atrapalhar, pelo contrário, eu acho que ajuda, eu acho que nós temos que ter pessoas ligadas à Igreja, embora eu sou católico, mas eu não tenho nenhuma, eu não vejo nenhum problema sobre isso. A gente vê alguns discursos, por exemplo, no período que teve a votação do impeachment, muitas pessoas fazendo essa relação com a religião, Estado é laico, como todos lá sabemos, então acho que o papel do deputado tem muito disso, então essa questão do envolvimento com a Igreja para você não é um empecilho? Não, de jeito nenhum, eu acho que cada um tem ali suas vontades, para decidir o que é melhor para ele, para a sua vida, então eu apoio a qualquer religião que deixe que não atrapalhe a vida de ninguém, que pelo contrário, acho que as religiões elas fazem uns trabalhos beneficientes aí que ajudam até o poder público. Tá certo, muito obrigado pela nossa participação, Leandro Moreira, candidato aqui pela nossa região, por Birigui, pelo PRB, uma boa noite para você. Eu que agradeço. E olha só pessoal, aqui no Você Escolhe, claro, tem muita informação e no nosso portal de notícias tem um canal exclusivo sobre eleições, é só acessar sbteinterior.com. Semana que vem tem mais, uma ótima noite para você e um bom domingo.